Carro clonado, carregado com cerca de 100 quilos de maconha, foi o que a polícia militar encontrou durante a operação de fiscalização de trânsito em contagem. O motorista, um menino de 22 anos, tentou fugir, mas não deu jeito. São 97 tabletes de maconha e dois fracionados, cerca de 100 quilos da droga. Tudo estava escondido nestes sacos de linhagem que eram transportados neste carro. A apreensão ocorreu durante uma operação de trânsito da polícia militar, no bairro Shangri-La, em contagem, na Grande BH. Os militares perceberam o motorista em atitude suspeita e deram ordem de parada. Ao ver a blitz, se portou de forma ansiosa, ficou nervoso, motivo pelo qual nós sinalizamos para que ele parasse. Porém, essa ordem não foi atendida e o condutor do veículo, inclusive, acelerou para tentar evadir. A polícia fechou o cerco e o homem acabou abandonando o carro a cerca de 200 metros do local da operação, em uma rua sem saída. De acordo com os militares, o suspeito ainda tentou fugir a pé por uma área de mata, mas acabou sendo preso. O jovem de 22 anos, que tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas, negou que era ele quem estava no veículo. A polícia não é quem escarnou. A polícia afirma que você estava na Fiorina. Não estava não, mano, puxando as câmeras lá para ver, nem sei dirigir, como é que eu vou fazer um trem desse? Ele nega que não era ele que estava conduzindo a Fiorina, porém, ele foi visualizado por todas as guarnições que lá na operação estavam. A polícia ainda não sabe onde a droga seria distribuída. O carro usado no crime estava com placas clonadas. Ao ser constatado, ser identificada a quantidade de droga no interior do veículo, foi feita uma verificação completa e constatado que esse veículo é um clone de uma Fiorina que foi furtada em 2018.